Marquei um X umox iz, umoxiz, umoxiz em meu coração Um Xite você em português Para que onde estés, sempre este eu Se foi o rosalha que esteve aqui Desapareceu Se foi o licei que estava apretando Tanto do meu coração Se foi o visito que estava esperando e que a sua sacrifices prend oluyor Marquei um xing, umoxiz, Umoxiz em meu coração Uma X DJ em português Para que onde estés Sempre estejo Marquei um xix Um xix Um xix em teu coração Uma X DJ em português Para que onde estés Sempre estejo Jamais a distância nos vai separar Te prometo que não Ni tempo, ni nada que possa passar Te lo juro que não E o beijo sabroso que estava esperando E que a tua vergonha estrenou Oh, oh, la, 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 la Oh, oh, la, 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 la Oh, oh, la, 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 la Oh, oh, la, 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 la Marquei um xix, um xix, um xix em teu coração Uma xix em português, para que onde estés, sempre estei eu Marquei um xix, um xix, um xix em teu coração Uma xix em português, para que onde estés, sempre estei eu Se foi o nosso ángel que estava aqui, desapareceu Se foi a tristeza que estava apretando, tanto o meu coração Se foi o bisco que estava esperando e que tu vergonza prendou Oh, oh, la-la-la-la-la-la Marque un x, un x, un x en tu corazón Una x diche en portugués Para que donde estés, siempre esté yo Marque un x, un x, un x en tu corazón Una x diche en portugués Para que donde estés, siempre esté yo Marque un x Marque un x O que é isso?